Muito bem pessoal, então se você está pensando em comprar uma máquina de costura, quer seja ela doméstica, industrial, segue esses passos para você não acabar comprando a máquina errada, tá bom? A primeira coisa que você já precisa saber aí de cor, quando você quer comprar uma máquina de costura, não é escolher marca, não é escolher modelo, nada disso, não, esquece tudo isso por enquanto, beleza? Vamos esquecer. Primeira coisa que você precisa saber é para que você quer essa máquina de costura, mas eu não quero respostas óbvias aqui, por exemplo, ah, eu quero máquina de costura para poder costurar, Rodrigo, não, nada disso, o que você precisa saber é o que você vai fazer com aquela máquina de costura, vou dar um exemplo aqui, Rodrigo, eu quero uma máquina de costura para poder costurar em casa, costurar para minha família, às vezes fazer algum conserto, essas coisas, legal, você já tem uma coisa. Ah, Rodrigo, eu quero comprar uma máquina de costura para poder trabalhar na área aí, eu quero pegar máquinas de costura de fora para poder costurar, costurar por, ganhar por quantidade de peças e assim por diante. Então, você tem esses dois cenários aí. Vamos lá? Primeiro cenário, você quer comprar para poder trabalhar com produção, ou você quer comprar para poder arrumar, talvez fazer alguns consertos, arrumar do seu dia a dia e assim por diante. Escolheu? Legal. Pronto, vamos imaginar então que você escolheu a parte de doméstica. Eu quero comprar para poder fazer roupa para minha família, ou até mesmo fazer consertos e assim por diante. Muito bom, neste caso, eu já indico logo que você vai pela doméstica, beleza? Então, vamos lá, escolheu doméstica. Se for por acaso produção, aí indico industrial, certo? Vamos lá, segue aí, segue a questão, já vai anotando qual que você quer, doméstica ou industrial. Neste caso, pode ser doméstica ou industrial, conforme eu já citei aqui. Vamos lá então. A segunda coisa que você já precisa avaliar antes de comprar a máquina de costura, tá bom? Então, a segunda coisa que você já precisa pensar aí. Se você for na questão da linha de doméstica, agora nós precisamos pensar algumas coisas a mais. Por exemplo, você quer agora, você já escolheu que é uma máquina de costura doméstica, mas é para costurar pequenos reparos, ou seja, coisas extremamente pequenas, ah, talvez soltou alguma parte aqui da minha camisa, vou arrumar, ou fazer uma barra, essas coisas. Então, legal, você pode comprar uma máquina de costura, mas em conta. Você não precisa gastar mil reais, mil e oitocentos, uma máquina de costura não, tá? Vou até indicar aqui algumas máquinas que você pode comprar se a sua questão é fazer pequenos reparos. Por exemplo, essa máquina de costura aqui é bem legal você comprar se você desejar. Essa máquina também de costura é muito boa. Se você já quer optar por máquinas usadas, tem essa daqui, excelente. Tem essa aqui também, também excelente, tá? Mas aí, essas máquinas que eu citei são máquinas de costura para pequenos reparos. Rodrigo, mas eu quero, na verdade, poder costurar para poder arrumar a roupa dos outros. Ah, eu quero fazer uma barra dos outros, eu quero fazer alguma coisa, eu quero costurar a maioria dos tipos de tecidos e assim por diante. Tá, aí nós muda um pouquinho do cenário. Você não vai comprar essas máquinas que eu acabei de citar. Cancele elas, beleza? Agora, você vai comprar as máquinas que elas custam um pouquinho mais caro, tá? Mas são máquinas que vai atender o seu serviço. Não adianta você pagar barato, que depois vai te dar muita dor de cabeça, tá? Então, e qual máquinas você vai? Eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês. Essa aqui, ela é excelente, tá? É da Singer, é a Singer Pro. Top, pode comprar que você não vai ter dor de cabeça referente a isso. Se for também, ela de outra marca, tem essa aqui da Janome, tá? Excelente. Tem essa aqui da Sun Especial. Tem essa aqui também da Eugin, tá? Ou seja, essas máquinas de costura vão atender suas necessidades, se for para costurar nesse estilo aí que eu falei, para poder trabalhar aí na sua casa, tá? Uma questão é bem interessante aqui. Também tem as máquinas que ela vai te proporcionar você costurar cutting e patchwork. patchwork, você tem que selecionar isso também, beleza? Rodrigo, a minha área, o que eu quero é costurar cutting e patchwork. Beleza, então você vai escolher as máquinas que só dê essas opções para você. Você não vai escolher as outras máquinas não, tá? É uma questão que você tem a levar em consideração. Muito bem, então agora, beleza, você escolheu essa máquina de costura doméstica, você viu qual que é a melhor. Calma aí que nós vamos falar um pouco ainda mais referente às marcas, tá? Eu só dei algumas sugestões, mas eu quero falar sobre marca daqui a pouco. Mas agora, vamos partir agora se você escolheu a parte de industrial. Industrial não tem erro. É, simples assim, não tem erro, tá? Ou você compra uma máquina de costura que vai valer a pena realmente, uma máquina que vai atender suas necessidades ou não. Então você vai comprar uma máquina de costura reta industrial, ponto. Você tem que comprar essa máquina de costura, essa aqui que está aparecendo, ou se quiser uma eletrônica, essa aqui que está aparecendo, tá? Não estou falando de marca ainda, tá, pessoal? Isso aqui é só um modelo, só para falar qual é a máquina, tá? Ah, Rodrigo, eu vou precisar fazer tipo um overlock. Vai comprar essa interlock aqui, tá? Ou essa daqui, ou essa aqui. Ah, Rodrigo, é muito caro. É, para poder trabalhar na área tem um investimento, pessoal. Não tem muito o que fazer. Você vai ter que investir para poder começar a trabalhar. Tem gente que até aluga essas máquinas de costura para você ter ideia, tá? Então, muito bem. Máquina de costura industrial não tem muito referente. Ah, eu vou costurar tecido muito pesado. Então aí eu já vou mais para a parte do transporte duplo, transporte triplo e assim por diante, tá? Beleza. Aí é conforme as suas necessidades. Agora, legal. Vamos falar um pouquinho assim agora da marca em si. Qual marca você deve comprar? Na verdade, pessoal, a questão de marca, eu vou falar qual você não deve comprar que fica mais fácil aí, tá? Não compre marcas que não são conhecidas por assim no Brasil. Ou seja, a maioria das marcas, as máquinas são feitas na China, tá? Não sei se vocês sabem, é na China. Muitas máquinas são feitas na China e vêm para o Brasil e eles colocam a marca deles. É assim que funciona, tá? No entanto, as empresas maiores, como a Singer, como uma Eugene, uma Sun Especial, uma Janome, essas marcas, apesar que eles compram, algumas delas, não sei se é todas, tá? Da marca da China. Mas elas vão te dar um suporte. Tem peça de reposição, para você poder comprar. Tem assistência técnica, caso você precisar. Ou seja, são máquinas de costura que vai ser mais fácil de achar peças e ter assistência. Mesmo que o mecânico aí na sua rua, ele arruma, ou você quer aprender e arruma, se quebrou uma peça, você não tem para comprar, pronto, acabou, joga a máquina fora. É, simples assim, você pede para alguém fazer essa peça, que vai ficar muito mais caro, tá ok? Então, opte pelas marcas mais conhecidas, marca Brother, marca Singer, Eugincio, Especial, Janome, a Jaxi, foi industrial, e assim por diante, beleza? Então, marca é esses pontos, é isso que eu quero citar para vocês, tá? Então, se você está pensando em comprar uma máquina de costura, é isso que você tem que levar em consideração. Na questão, eu estou falando muito de máquina em geral. Se você for comprar uma máquina usada, aí você precisa tomar mais cuidado, beleza? Mas isso eu vou falar em um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo e não é essa a ideia, tá? Então, eu espero que com esse vídeo curto, você tenha conseguido, pelo menos, escolher a máquina que você quer. Se você está pensando em comprar aquela de R$100, de R$200, mas o seu objetivo é outro, opa, já esquece, você vai ter dor de cabeça. Mas se você já está pensando só fazer em pequenos e para e quer gastar R$1.200, R$1.500 em uma máquina, aí talvez não valha a pena ir para você não, tá? Só se você tem aí dinheiro para poder investir, aí manda a barra, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. Forte abraço e até nossos próximos vídeos.